E aí, programador? Seja bem-vindo ao curso gratuito de JavaScript da OneBitCode. Nessa aula, a nossa sexta aula, a gente vai aprender sobre o DOM, o Document Object Model, que é uma das partes mais importantes da linguagem JavaScript. Nessa aula aqui é quando você finalmente vai começar a conectar as coisas e utilizar o JavaScript para propósitos ainda mais realistas, manipulando diretamente a página web. E nessa aula aqui, a gente vai aprender o que é e para que serve esse tal de DOM. A gente vai ver como selecionar elementos lá no DOM e como interagir com eles. A gente vai aprender inserção, manipulação e exclusão de elementos, ou seja, a gente vai realmente conseguir criar páginas dinâmicas, onde as coisas estão ali constantemente mudando. Você pode criar novos elementos na página com JavaScript, modificar os elementos existentes, enfim. A gente vai aprender tudo isso ao longo dessa aula aqui e a gente também vai falar sobre os eventos e os listeners, né? Então, você vai aprender como utilizar esses recursos aí também do JavaScript, beleza? Só que antes da gente prosseguir para a aula, como sempre, a gente vai corrigir os exercícios da aula anterior. Na aula anterior foram só três, esses que você está vendo na tela agora, o da média ponderada, o do veículo e o do gerenciador de estoque. Então, a gente vai dar uma olhada lá no VS Code, como que ficaram os códigos aí da resolução de cada um desses exercícios. Bora lá? Já estou aqui com o meu VS Code aberto e eu resolvi aqui, ó, cada exercício numa pasta separada, beleza? Dentro da aula 5. E primeiro a gente vai ver, então, como é que ficou o exercício número 1, que é o da média ponderada, ó. Você vê que eu criei um arquivo HTML básico aqui, só para incluir mesmo o nosso script, tá? E aí, aqui é onde as coisas realmente acontecem. E aí, para calcular essa média ponderada, o que eu fiz? A gente precisa de números e dos pesos desses números. Então, eu criei dois arrays aqui, ó, logo no comecinho do programa aqui, né, para armazenar tanto os números quanto os pesos, beleza? Então, como os arrays a gente consegue sincronizar eles, né, então, no array de números, o número da posição 1 vai ter o peso do peso que está aqui na mesma posição 1 do array de pesos, né, e por aí vai, posição 0, 1, 2, 3. A gente consegue, então, saber, né, quais são os números e os pesos correspondentes à medida que a gente vai armazenando eles nesses dois arrays, tá? E aí, para começar aqui, ó, eu criei um loop. E aí, você pode ver aqui que eu utilizei uma técnica interessante, que eu acho que até o momento a gente não tinha mencionado, mas você consegue criar aqui, ó, com o while, um loop e simplesmente passar a condição true. E ele vai sempre continuar executando, mas isso aqui você precisa fazer com cuidado, certo? Eu fiz aqui para te mostrar que isso é possível, né, você pode colocar aqui, ó, enquanto verdadeiro. E aí, você pode pensar, ué, mas verdadeiro não tem como virar falso. Então, como é que isso aqui para? A gente, aqui dentro, ó, criou um bloco que, se o número for inválido, né, não for um número válido, ele vai encerrar, ele vai chamar manualmente o break aqui, tá? Então, esse é um caso onde a gente tem um loop que ele é infinito, de certa forma, certo? Ele vai continuar, né, até que a gente manualmente chame o break aqui dentro. Isso só para mostrar que também é possível, certo? É uma estratégia que você pode utilizar, mas eu confesso que eu não uso ela com tanta frequência, tá? Mas você pode, sim, fazer isso. E aí, aqui dentro, a gente usa o break manualmente, tá bom? E aí, aqui dentro desse loop, o que ele vai ficar fazendo? Basicamente, ele vai continuamente pedir por mais números e seus respectivos pesos. Então, ele vai colocar aqui logo no começo, ó, digite um número, certo? Ou deixe em branco aqui para encerrar, né, que aí ele vai cair nesse nosso loopzinho, nesse nosso break aqui. Então, ele vai perguntar o número. Depois, se o usuário digitou um número válido, ele vai ignorar isso aqui. Vai perguntar o peso desse número. E aí, se o peso for válido também, né, porque se ele não for válido, ele vai, né, vai dar um alerta aqui, né, indicando que deu erro. Sendo tudo válido, ele vai armazenar o número no array de números e o peso no array de pesos. E aí, como esses arrays, eles começam ambos zerados, sempre que a gente adicionar um novo número aqui e um novo peso aqui, eles vão estar na mesma posição, tá? E aí, ele vai fazer isso até a gente encerrar. Uma vez que encerrar e sair desse loop aqui, a gente vai para o cálculo, né? Então, ele primeiro faz uma verificação simples aqui, né, se está vazio, porque se está vazio, não tem como calcular a média. Se não estiver vazio, aí sim, ó, ele vai criar duas variáveis aqui, ó, para a gente fazer a soma. Eu utilizo aqui, ó, um loop for, e aí olha o que eu falei da questão de sincronizar os arrays, né? A gente pode utilizar aqui o loop for e fazer ele ir de zero até o tamanho máximo aqui do array, beleza? E aí, ó, eu consigo somar ao mesmo tempo as notas e os pesos. E no final, eu consigo dividir aqui, ó, a soma das notas pela soma dos pesos. E isso vai dar para a gente a média ponderada, ok? E no final, só exibir o resultado, então. E aí, eu utilizei aqui, ó, também não lembro se eu já mencionei isso antes, mas um recurso legal do JavaScript, que é esse método aqui, ó, o toolFixed, tá? Todos os números, eles podem receber esse método toolFixed, você pode chamar esse método em qualquer número, né? No caso aqui, o média ponderada é um número, tá? Porque é o resultado do cálculo. E o que ele vai fazer é simplesmente colocar um número fixo de casas decimais. Então, ele vai exibir a média para a gente com duas casas decimais. Ele vai, né, fazer tipo uma aproximação ali. Na verdade, ele não faz uma aproximação, né? Ele corta as casas decimais extras, né? Ele vai deixar apenas duas. Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício. A gente pode testar ele para ver se está funcionando. Vamos lá. Ó, estou aqui já no navegador. Ele está pedindo, ó, digite um número ou deixe em branco. Vamos começar aqui. Eu vou digitar o número 10 e esse 10, ele vai ter peso 2, beleza? E aí, eu vou digitar também o número 6 e esse 6 vai ter peso 1. E aí, agora, eu vou deixar em branco. Vou deixar só esses dois números. Vou dar um Enter aqui e aí ele mostra para a gente, ó. A média ponderada é 8.67. E a gente só clica OK e aí ele encerra, então, beleza? Primeiro exercício aqui concluído, ele era bem simples, porém muito útil para a gente treinar aqui, né? O uso dos arrays, a manipulação dos arrays. No exercício número 2, a gente já trabalhava com objetos, né? A gente tinha que criar um objeto veículo que fosse interativo, certo? Você poderia colocar passageiros nele, adicionar, acelerar, diminuir a velocidade. Então, olha só, a gente criou aqui um arquivo HTML básico também, incluindo o nosso script. E aí, no script, a gente tem, então, a criação do veículo. Olha só, eu crio aqui, ó, um objeto veículo. E aí, esse objeto veículo, ele tem todas essas coisas aqui, ó. Primeiro de tudo, ele tem um modelo. No caso aqui, eu coloquei esse modelo, de certa forma, direto no código aqui, né? Escrito, mas se você quiser, você pode utilizar também, né? O prompt para perguntar o modelo do veículo. Enfim, você pode ter esse mecanismo também. Se você fez, é um acréscimo legal aí no exercício. Mas vamos lá, ó, eu tenho aqui o modelo. Tenho o passageiros, que é um array, certo? Ele vai começar vazio. Eu tenho também um limite de passageiros, que mais uma vez, se você quisesse fazer um limite dinâmico, né? Perguntar para o usuário, ah, quantos passageiros esse veículo suporta? Você poderia fazer também, mas aqui, por uma questão de ser mais breve, eu deixei fixo aqui o número 5. A velocidade inicial, que é zero. E aí, eu criei os três métodos que a gente precisava, olha só. Tem um de aumentar a velocidade, que ele vai receber, então, aqui, ó, a aceleração que você quer colocar ali, né? E ele vai, simplesmente, aumentar a velocidade pelo valor que você passou, certo? E aí, depois, ele ainda dá um alerta mostrando, então, ó, a velocidade foi aumentada para, né, a velocidade nova, que vai aparecer lá na tela. Também tem o método diminuir a velocidade. E aí, ele também recebe aqui um argumento, certo? Com a quantidade ali, que você vai diminuir. Eu coloquei aqui, para incrementar um pouquinho, uma verificação, né? Que vai verificar se a velocidade atual, menos essa aqui, o usuário está tentando passar aqui, for maior do que zero. Ou seja, se depois de subtrair, ela ainda ficaria maior do que zero, aí ele faz a subtração, né? E exibe o resultado. Se não, se por acaso a velocidade passada aqui como argumento faria ser um valor negativo, né? Ou seria um valor muito maior, né? Pensa, a velocidade está a 50, você manda desacelerar 100. Para ele não dar um número negativo, eu coloquei aqui, ó, simplesmente velocidade igual a zero, e avisando que o veículo, ele está parado, né? Então, é como se você tivesse reduzido, zerado a velocidade, independente do tamanho do valor que você passar aqui, beleza? E aí, coloquei também, ó, um método adicionar passageiro, que vai receber aqui como argumento, né, como parâmetro, o nome do passageiro. E aí, ele vai fazer as verificações que o exercício pedia, olha só. Se a velocidade for zero, que é uma coisa necessária para você adicionar um passageiro, o veículo tem que estar parado. E, se também o comprimento, né, do array de passageiros, né, o tamanho total dele for menor do que o limite de passageiros, né, se ainda tiver espaço dentro do veículo, aí sim, ele vai, ó, utilizar o push aqui para acrescentar um passageiro no array e vai dar um alerta informando, né, que o passageiro foi adicionado, beleza? Se não, aí ele vai fazer mais uma verificação. Ele vai verificar se a velocidade é que está maior do que zero, né, se o que falhou aqui, ó, nessa verificação foi a velocidade. Se foi, ele vai dar um alerta explicando que não é possível adicionar os passageiros com o veículo em movimento. Se não, né, quer dizer, então, que o que falhou foi essa outra verificação. E aí, ele coloca a mensagem do limite de passageiros atingido, beleza? Então, esse aqui é o nosso objeto. Você vê que ele já é totalmente interativo aqui. E depois, a gente só precisa das funções para utilizar esse objeto. E aí, ó, eu tenho aqui, como a gente já fez antes, né, uma funçãozinha só para mostrar o menu, né, e retornar ali a opção que o usuário escolheu. Então, eu coloco aqui, ó, o menu, ele informando, né, os valores atuais do nosso objeto. Então, ele mostra aqui, ó, o nome do veículo, o limite de passageiros, para a pessoa conseguir visualizar, ter essa informação, né, qual que é a velocidade atual, né, quais os passageiros atuais. Aí, você pode ver que eu utilizei aqui, ó, o join, separando eles por vírgula. E também, claro, o menu com as opções, né. Então, um vai ser aumentar a velocidade, dois diminuir a velocidade, três adicionar passageiro e o quatro é sair. E depois, a gente cria aquele while, mais uma vez aqui, ó, para exemplificar de novo, né, aquele ponto que eu falei nesse anterior, para você treinar aí essa técnica, caso você queira fazer a resolução da mesma forma que eu fiz aqui, né, ó, enquanto verdadeiro. Então, ele vai ficar em loop infinitamente, de certa forma, sempre pedindo a nova escolha do usuário. E aí, ele vai utilizar o switch aqui, ó, para fazer, então, o caso de acordo com a opção do usuário. Então, se ele escolher um, ele vai pegar aqui, né, a quantidade que você vai aumentar da velocidade, vai converter para número e vai chamar a função de aumentar a velocidade. Caso dê o dois aqui, ó, ele vai pedir, então, a velocidade que você quer diminuir, né, a desaceleração e vai chamar o veículo ponto diminuir velocidade. Caso seja a opção três, ele vai perguntar o nome do passageiro e depois vai chamar veículo ponto adicionar passageiro, né, e caso seja quatro, ele vai só dar uma mensagenzinha dizendo que está saindo. E aí, no final, ainda tem um if aqui, ó, que se for igual a quatro, ele dá o break manualmente, beleza? Então, essa é outra coisa que você pode fazer. Você pode utilizar aqui, ó, o while true e chamar o break manualmente. Lembrando que é importantíssimo que se você for utilizar isso aqui, você chame o break em algum momento, tá? Que senão você vai criar essencialmente um loop infinito, que não tem como sair dele. Por isso que eu falei que eu não uso com muita frequência, mas é legal que você saiba que é possível, porque existem casos onde você quer que um comportamento assim aconteça, beleza? Então, esse nosso menu aqui é até um exemplo disso, né, porque querendo ou não, ele tem que ficar ali em loop até o usuário escolher sair. Então, é uma forma da gente fazer isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou agora executar ele para a gente poder testar, vamos ver? Olha só, ele mostrou para a gente aqui, ó, as informações, né, o veículo é o carro, o limite de passageiros é 5, ele está a 0 km por hora e não tem nenhum passageiro. A gente pode, então, adicionar um passageiro. Vamos colocar aqui, ó, vou colocar Isaac. Beleza, ó, Isaac foi adicionado como passageiro. Você vê que agora na lista de passageiros tem um nome ali. Vou adicionar mais um passageiro. Vamos colocar aqui, ó, Lucas. E vou dar um OK. Lucas foi adicionado como passageiro. Beleza, ó, ele já mostrou os dois ali separadinho por vírgula. Bacana, vamos tentar aumentar agora a velocidade. Vou aumentar aqui, vou aumentar em 50 km por hora. Vou dar um Enter. Olha só, a velocidade foi aumentada para 50. Agora ele está mostrando ali a velocidade atual. Se eu tentar adicionar um passageiro, vamos ver, ó, eu vou colocar aqui um outro nome agora. Vou colocar Guilherme. Vou dar OK. Não é possível adicionar passageiros com o veículo em movimento. Legal, ele deu a nossa mensagem de erro. Aí ele voltou lá para o menu, certo? Porque ele está em loop. Vamos tentar, então, diminuir a velocidade até chegar em zero. Eu vou diminuir primeiro 20, só para a gente ver se o cálculo está sendo feito corretamente. Olha só. Beleza, ó, diminuiu para 30. Legal. Agora eu vou tentar diminuir de novo. A velocidade está em 30. Eu vou colocar aqui, ó, diminuir e eu vou passar um valor enorme aqui. Vou passar a 200, certo? Eu dei um OK. Ele mandou mensagem. O veículo está parado. Então, independente do tamanho ali, do número que eu passar, mesmo que ele seja muito maior, ele não vai ficar com a velocidade negativa, o que seria um problema aqui, né? Porque senão depois você teria que ficar aumentando a velocidade até ela deixar de ser negativa. Enfim, tem um comportamento indesejado ali. Beleza, ó, voltou aqui para zero quilômetro por hora. Agora sim, a gente deve conseguir adicionar outros passageiros. Vou colocar aqui, ó, Juliana. Beleza, eu dei um OK. Foi adicionado como passageiro. Legal. E agora a gente tem a nossa lista aqui, ó, com três passageiros. Então, como a gente já viu que todas as opções estão funcionando direitinho, a gente pode só sair. E aí ele mostra a mensagem saindo e encerra o nosso menu ali. Beleza? Então, exercício dois, OK também. Vamos agora para o exercício três, que era o maior, é bem mais complexo do que esses dois. Mas que eu tenho certeza que se você conseguiu resolver, você aprendeu bastante sobre o uso de arrays e objetos. Vamos lá? Como sempre, criei aqui um arquivo HTML básico, certo? A gente ainda não está interagindo com a página. A gente está só utilizando lá os alertas e os prompts. Mas nessa aula aqui, você vai aprender a interagir com a página. Então, você vai poder criar coisas bem mais elaboradas, mais avançadas com o JavaScript. Vamos lá? Inclui aqui, ó, um script. E aí aqui é onde a gente tem todo o nosso programa. Vamos lá, ó. Primeiro de tudo, eu criei um array chamado stock. Esse array aqui é para a gente armazenar a nossa lista de objetos, de itens no stock, né? Cada item no stock é um objeto, né? E aí a gente vai adicionar todos eles nesse array aqui. Aí, como eu criei esse array no escopo mais externo, ele vai estar sempre disponível em todas as outras funções, beleza? É como se ele fosse uma variável quase que global no contexto desse script aqui, tá? E aí agora eu criei uma função aqui, ó, para cada um dos comportamentos da nossa aplicação. Então, eu tenho cadastrar item, que vai pedir aqui o nome e a quantidade, certo? E aí ele vai fazer uma verificação básica aqui para saber se foi um valor válido. E aí tem uma técnica legal aqui também que eu utilizei nessa função que eu recomendo que você treine porque ela ajuda muito a gente a escrever um código mais limpo e mais fácil de entender. Olha só que coisa interessante. Eu criei aqui um if e aí ele vai verificar se eles são válidos, né? Se por acaso a quantidade não for um número ou a quantidade for aqui maior do que zero, no caso aqui teria que ser menor do que zero, né? Acabou passando um errinho de digitação ali, né? Mas se por acaso a quantidade for inválida ou ela for menor ou igual a zero, ele vai mostrar uma mensagem de quantidade inválida e aí ele vai dar um return, certo? E ele não está retornando nada aqui. Ué, Isaac, por que você fez isso? Porque o return, depois que a gente chama o return, a função acaba, ela para imediatamente. Então, a partir do momento que ele cair nessa condição aqui e ele retornar, nada do que está aqui embaixo vai ser executado. Então, é como se a gente tivesse um bloco else e tudo isso aqui estivesse aqui dentro, só que a gente deixou o nosso código mais fácil de ler porque ele não está tão indentado. A indentação, se você não sabe o que é, é esse espacinho aqui, ó, que a gente usa para organizar o nosso código visualmente. E nunca é legal você colocar ele indentado muito para frente, certo? Com vários níveis. Então, é uma técnica interessante que você pode utilizar aí. Se você quiser que a sua função pare, você não precisa colocar necessariamente um else, né? Você pode... Se todo o resto dela, né, seria o else, né? No caso aqui, a gente só executa isso aqui se essa condição, né, falhar, né? Se não cair aqui dentro. Então, a gente pode utilizar essa técnica aqui, beleza? Então, só para exemplificar também uma forma nova de utilizar o if else dentro de funções. Obviamente, isso só funciona dentro das funções por causa do return, né? Que é uma coisa própria das funções. E aí, aqui, ó, ele vai, então, utilizar esses valores que o usuário informou para criar um novo objeto. E eu ainda coloquei um comentário aqui informando que isso aqui que eu fiz é o mesmo que isso aqui, ó. Ou seja, a gente está criando um novo objeto onde a gente tem uma propriedade nome que é igual à variável nome e uma propriedade quantidade que é igual à variável quantidade. Então, quando você tem uma propriedade que é igual ao nome da variável a qual ela vai ser atribuída, né? Igual a gente fez aqui, ó, nome, nome, quantidade, quantidade. Se for igual, você pode abreviar o JavaScript, ele que entende o que você quer fazer, né? Que ele vai criar, né, essa chave nome com o valor da variável nome também, né? Com o mesmo, com a mesma identificação ali, beleza? E a gente criou, então, esse objeto a gente deu um push para colocar ele dentro do estoque e mandou, então, uma mensagenzinha lá na tela para o usuário saber que o objeto foi adicionado, beleza? Então, uma função específica aqui para cadastrar um item também tem uma função específica para listar um item, então, a gente tem aqui, ó se por acaso o estoque estiver vazio ele só vai dar uma mensagem de vazio e aí eu usei a mesma técnica daqui de cima e aí ele vai retornar então a função vai acabar imediatamente então, beleza? Se por acaso ele não estiver vazio aí sim a gente vai utilizar o map para a gente transformar cada objeto, né? Então, a gente tem um array aqui, ó com vários objetos e aí eu vou transformar esse array com vários objetos em um array com várias strings eu vou utilizar o map para mapear, né? esse nosso estoque em um novo array e aí, olha, você repara que cada vez que eu chamo o map aqui, né? nessa função interna do map cada item ele vai retornar exatamente essa string aqui, ó o número do item e aí o nome dele e a quantidade então todos eles vão virar strings nesse formato número do item nome e quantidade, beleza? e no final eu ainda chamo o join, tá? e aí, ó é muito legal o que eu fiz aqui que é uma coisa que dá para a gente fazer no JavaScript também que é esse nosso método map aqui ele retornaria um array, certo? ele jogaria um array para dentro dessa variável aqui uma coisa que a gente consegue fazer é colocar imediatamente no final dele aqui, ó um outro método de array então é como se ele fosse encadear esses métodos ele vai aplicando eles em ordem então ele pega o estoque ele vai chamar o map ele chama o map aqui, ó que está nesse bloquinho e com o resultado do map ele chama o join que está vindo depois aqui, ó ponto join, tá vendo? então a gente consegue ir encadeando os métodos assim por exemplo você vai pegar aqui um array e vai chamar o map depois você chama o filter né? que foi outro método que a gente aprendeu e depois você chama o join, certo? então você consegue fazer essa sintaxe aqui você consegue escrever código JavaScript nesse formato aqui e ele vai fazer exatamente o que você imagina que é chamar o map depois com o resultado do map ele vai chamar o filter com o resultado do filter ele vai chamar o join e você pode encadear quantos você quiser desde que seja um retorno válido então tipo o map ele vai retornar um array e arrays podem receber o método filter o filter também retorna um array e os arrays eles podem receber o método join isso não funcionaria por exemplo se eu chamasse aqui um find porque lembra da aula passada o find ele não retorna um array ele retorna um item específico dentro daquele array então isso aqui talvez não fosse possível beleza? mas só pra você entender aqui o que eu fiz nessa linha de código armazenei então nessa variável itens string né? uma string cumpridona com a lista de todos os itens e aí depois eu só exibi ela na tela beleza? então um uso inteligente aqui do método map legal? indo pro próximo método aqui né? pra nossa próxima função a gente tem a função de alterar a quantidade o que que ela faz? primeiro de tudo ela lista todos os itens pro usuário saber quais são os itens que existem certo? depois ele pede então pro usuário digitar o número do item que ele quer alterar e a gente subtraiu um aqui ó você deve estar percebendo porque na hora de exibir eu não utilizei o index começando em zero eu tô sempre somando mais um aqui ó pra ele não ficar no item em zero um, dois, três né? humanamente falando é mais intuitivo que as nossas listas comecem em um e não em zero igual é pro computador tá? então eu subtraí um aqui pra ele ser um índice válido né? pro número pra posição inicial ser a posição zero e aí eu faço mais uma vez uma verificação aqui certo? se der tudo certo com a verificação ele vai ignorar isso aqui né? se não cair nesse bloco ele vai ignorar aí o que ele vai fazer? ele vai perguntar a nova quantidade desse item aí a gente salva ela numa variável depois ele faz outra verificação e no final ele pega aqui o estoque na posição do índice que foi passado pelo usuário então se o usuário quer alterar o item 5 ele vai pegar aqui o estoque na posição 4 porque a gente subtrai o 1 vai pegar então a propriedade quantidade desse item que tá na posição 4 aqui e vai dizer que ela vai ser igual a nova quantidade e aí a gente depois dá um alerta aqui mostrando a nova quantidade temos também a função de excluir item né? então a gente mais uma vez exibe todos os itens pro usuário saber quais são pergunta qual que é o que ele quer excluir se ele passou um índice válido ele vai então simplesmente pegar aqui armazenar o nome do item excluído só pra mostrar nessa string aqui e depois ele chama o método splice lembra do método splice? ele vai remover a partir da posição índice um item e não vai adicionar nada no lugar porque eu não passei o terceiro argumento então você pode utilizar o splice pra isso aqui também pra remover numa posição específica em qualquer lugar do array e aí no final eu utilizo aqui um loop while dessa vez eu não utilizei o while true só pra mostrar que você pode adotar a preferência que você quiser não existe um necessariamente melhor do que o outro dessa vez eu fiz diferente eu criei uma variável escolha aqui no escopo externo e aí enquanto ela for diferente de 5 que é a nossa opção de sair ele vai mostrar o menu pedir aqui uma opção pro usuário e vai executar a opção do case correto então se for 1 vai cadastrar o item se for 2 vai listar os itens 3 é pra alterar a quantidade e 4 é pra excluir um item então vamos testar isso aqui eu vou salvar porque eu fiz uma correçãozinha que tinha deixado passar ali e agora sim eu vou abrir com o live server ele vai mostrar pra gente escolha uma opção vamos cadastrar um novo item aqui vou dar enter beleza digite o nome do item vamos colocar aqui então que a gente tem nosso estoque mesa e aí a gente tem 30 mesas beleza quantidade aqui mesa foi adicionada ao estoque com 30 unidades legal funcionando vamos listar os nossos itens pra ver vou dar um 2 aqui tem lá item número 1 mesa 30 unidades ok vamos adicionar mais um item então vou adicionar aqui agora cadeira a gente vai ter 90 cadeiras beleza cadeira foi adicionada ao estoque com 90 unidades legal se a gente listar agora você pode ver que a gente tem 30 mesas e 90 cadeiras vamos tentar alterar a quantidade de cadeiras vamos lá vou botar aqui alterar a quantidade ele vai mostrar os itens que estão no estoque beleza a gente tem esses itens aqui depois ele vai perguntar qual é o número que a gente quer alterar eu quero alterar o número 2 que são as cadeiras a quantidade nova vai ser 120 não vai ter mais 90 e agora a cadeira possui 120 unidades ah Isaac eu fiz pra adicionar ou remover eu fiz a opção de você por exemplo tem 90 eu quero adicionar 30 aí vai virar 120 beleza tá certo também não tem problema eu fiz aqui da forma mais simples mas você pode colocar aí quantas opções você quiser vamos então listar de novo agora a gente tem 30 mesas e 120 cadeiras legal eu vou adicionar mais um item certo eu vou adicionar um item microfone certo a gente tem microfone no estoque temos 10 microfones legal e agora eu posso então tentar excluir um item vamos lá a gente tem esses 3 itens aqui e eu quero excluir o item de número 2 vamos ver se vai funcionar vou botar aqui qual que é o item de número 2 a cadeira a cadeira foi excluída do estoque beleza e agora se a gente listar novamente a gente não tem mais as cadeiras tem só a mesa e o microfone legal por último só a gente sair então que está tudo funcionando ó saindo do programa de gerenciamento de estoque beleza então esses foram aí os nossos 3 exercícios da aula anterior para a gente treinar bastante essas estruturas né principais da linguagem de javascript que são os objetos e os arrays eu recomendo que se você ficou com dificuldades se você por acaso não conseguiu resolver algum exercício que você tente de novo certo são exercícios bem legais para você treinar e arrays e objetos é um ponto aí da linguagem que você precisa dominar certo eu recomendo que você faça mais exercícios né a gente fez aqui um controle de estoque você pode fazer um menuzinho ali interativo para um restaurante né que ele salva pedidos ou você pode fazer um que salva tarefas enfim tem várias coisas que a gente pode fazer certo a gente vai ter mais exercícios aí ao longo das aulas mas é importante que você entenda muito bem como funcionam os objetos os arrays que a partir de agora eu vou assumir que você já sabe e aí a gente vai então seguir com a nossa aula beleza então vamos voltar lá para a apresentação para a gente continuar de onde a gente parou e aprendendo sobre o DOM agora onde a gente vai realmente tornar essas aplicações que a gente tem feito até agora ainda mais avançadas né agora a gente vai poder criar interfaces elaboradas né criar sites ali onde a gente pode ter esse tipo de comportamento com javascript vamos lá e para a gente começar a primeira coisa que você precisa saber é o que é o DOM essa sigla document object model que se a gente for traduzir para o português ficaria algo como modelo de objeto de documento ele é uma representação do documento html em forma de objeto javascript então é bem fácil de você entender a gente já sabe o que é um objeto é uma entidade lá que você pode colocar várias propriedades métodos nela para ter ali várias características várias funções que aquele objeto consegue executar e o DOM ele é um mapeamento de toda a página certo a gente fala que o documento html é o site como um todo a gente tem lá todas as tags todos os elementos ali então o DOM ele é um objeto virtual ali que mapeia tudo que está na página então a página ela tem um título dois parágrafos uma imagem e um botão certo essa é a nossa página então o DOM ele é um objeto que tem virtualmente todas essas características uma representação da página que a gente pode usar o javascript para manipular do mesmo jeito que a gente viu como manipular objetos a gente também pode utilizar o javascript então para manipular a página web e aí então para que ele serve para a gente criar interações animações e vários outros recursos dinâmicos então você pode mostrar uma coisa na tela que não estava lá antes você vai criar um novo elemento você clica num botão e aparece uma nova janela ou então você muda a cor de um item ou então você consegue criar uma animação uma animação de qualquer coisa ali na tela se mexendo tudo isso você mudar as coisas de lugar você exibir coisas que não estavam lá antes excluir coisas que estão ali no site a gente faz com o javascript através do DOM e aí então seguindo aqui a gente também precisa entender o que são os eventos e os listeners ou ouvintes vamos lá primeiro de tudo o que são eventos os eventos eles são ações específicas que acontecem no navegador as quais a gente pode associar funções javascript como clicar em um botão rolar a página certo várias coisas acionam eventos então você está ali usando um site quando você rola a página o navegador ele consegue monitorar aquele evento o usuário rolou a página e aí você tem por exemplo aquelas animações você certamente já deve ter visto um site onde você rola a página e aí as coisas vão aparecendo com uma animação legal com um efeito legal tudo isso é feito com javascript porque ele consegue monitorar essas ações então você clicou num botão para se inscrever numa newsletter e aí ele apareceu aquela mensagem bacana tipo parabéns você se inscreveu na nossa newsletter confirma lá agora o seu e-mail então tudo isso é feito com javascript beleza então ele consegue monitorar esses eventos essas ações específicas e aí tem o clique tem rolar a página mas tem vários outros quando uma página carrega você pode ter ali um evento também a página terminou de carregar você quer que algo aconteça assim que ela termina de carregar você pode utilizar esse evento o usuário passou o mouse por cima de um elemento aí você pode também isso pode ser um evento e como é que você faz então para associar as funções do javascript para monitorar esses eventos você utiliza os ouvintes os listeners que é a palavra em inglês para ouvintes que são mecanismos que a gente cria com o javascript você vai inicializar ele ali para ficar ouvindo os eventos certo você cria ele para ouvir por eventos específicos então você vai criar ali um mecanismo que vai ficar o tempo todo vigiando se aquele evento vai acontecer e quando ele acontecer ele vai executar a sua função basicamente o que os listeners fazem e aí você então tem essa possibilidade de criar um ouvinte para ficar ouvindo um evento específico por exemplo o evento de clique em um botão de confirmar na sua página e aí quando o usuário clicar no botão de confirmar esse ouvinte vai saber que ele clicou e vai executar uma determinada função como mostrar uma mensagem na tela por exemplo então isso é o básico que você precisa saber aí e agora a gente vai dar uma olhadinha lá no código para a gente ver como é que essas coisas funcionam na prática porque eu acho que na prática fica bem mais fácil de entender vamos lá eu estou aqui no meu VS Code hoje a gente vai utilizar o VS Code porque a gente vai trabalhar bastante com HTML também em conjunto com JavaScript então eu acho que a gente vai ter uma estrutura melhor aqui vou criar a pasta da nossa aula 6 e aí dentro dela eu vou criar um arquivo index.html beleza nossa página HTML posso criar aqui uma estrutura básica tá então vamos aprender aqui nossa aula 6 dom e aí eu vou criar então para a gente começar um elemento aqui na tela vou criar um título e eu vou chamar ele só de aula 6 traço dom e agora o que eu vou fazer aqui nesse título eu vou incluir um script essa nossa página na verdade vou incluir aqui um script e eu vou chamar só de index.js certo o mesmo nome da nossa página aqui ele vai ser o script da página como um todo e aí o que a gente vai fazer aqui agora a gente vai começar a interagir com o dom beleza a gente pode abrir isso aqui com o live server e ver que já está funcionando olha só aula 6 dom e aí agora eu vou abrir também o console porque a gente talvez utilize bastante ele nessa aula aqui e a gente vai fazer o seguinte agora vou voltar aqui e eu vou te mostrar como utilizar o documento beleza a gente já utilizou vários elementos parecidos aqui tá a gente por exemplo já usou o console a gente já usou o window né que é o objeto da janela como um todo então quando a gente faz o nosso alert certo então com a mensagem aqui ó olá mundo né a gente pode então fazer da mesma forma utilizando o objeto window o objeto window a gente fala que ele é o objeto global do nosso site aqui por quê? porque ele é que contém todas as outras coisas é através dele que na verdade a gente acessa o alert certo então eu vou colocar aqui ó certo olá e aí eu vou dar um enter olha só ele deu o nosso alert aqui é através do window ou seja da janela do navegador que a gente acessa o console por exemplo tá só que pra gente não ter que ficar toda vez digitando window.alert window.console.log né vou colocar uma mensagem aqui também qualquer olha só ele deu o console.log pra gente pra gente não ter que fazer isso sempre como o window é o objeto global a gente não precisa identificar quando a gente tá chamando alguma coisa dele então se a gente passar só alert funciona se a gente passar só o console.log funciona beleza e o window ele também possui dentro dele o objeto document e você vê que a minha página ficou toda azul mas por que ela ficou toda azul porque quando a gente utiliza aqui o console ele tende a mostrar na tela qual elemento que a gente tá selecionando a mesma coisa que se a gente vier aqui em elementos olha só se eu passar o mouse aqui no h1 ele vai então mostrar pra mim que eu tô selecionando meu título se eu passar o mouse no body eu tô selecionando todo o conteúdo da minha página que nesse caso é bem pequenininho se eu passar o mouse aqui em cima do html você vê que ele traz pra mim toda a página em si e quando a gente seleciona aqui por exemplo o document eu vou só fazer isso aqui window.document olha o que ele trouxe pra mim ele selecionou todo o conteúdo aqui da janela beleza interno ali e dentro dele olha o que a gente tem a gente tem exatamente o nosso html claro que aqui ele tá mostrando isso de forma mais amigável lembrando que isso aqui é um objeto javascript e como objeto javascript ele não tem html literal dentro dele ele tem propriedades e métodos então se a gente vier aqui a gente consegue chamar por exemplo window.document.body que é o corpo do documento se eu der um enter aqui agora você vê que mais uma vez ele mostrou de forma amigável aqui mostrou o html bonitinho mas isso aqui esse document ele não é html diretamente ele é um objeto então ele tem propriedades e métodos através desse document a gente consegue como eu falei executar ali eventos executar ações inclusive se a gente utilizar aqui o document ponto lá no vscode dá pra fazer isso também mas é só pra mostrar aqui através do navegador que você tem acesso aqui a todas as coisas que tem dentro desse objeto document olha só que legal então ele tem a location ele tem o elemento ativo ele tem então âncoras ele tem esse método append child aqui ele tem a children que seriam os filhos se a gente vier aqui e der um enter você vai ver que agora ele trouxe pra mim uma coleção de elementos aqui no caso só o html então por exemplo se eu viesse aqui acessasse o document ponto body ponto children que seria os filhos do elemento body olha só que legal ele trouxe aqui pra mim agora uma estrutura de javascript então você vê que ele tem aqui a posição 0 a posição 1 a posição 2 ele tem um comprimento que é 3 e aqui dentro eu tenho o objeto h1 que é o nosso título olha que bacana quando eu passo o mouse aqui ó você vê que ele ele dá uma cor diferente ali na tela né e aí ó ele já trouxe até a gente pra outra aba aqui né e aí esse objeto título ele tem várias características que foram mapeadas pro javascript então ele tem o alinhamento dele ele tem certo o foco dele aqui se tá ativo ou não ele tem as classes ele tem várias outras coisas aqui ó ele tem o conteúdo em texto desse elemento ó que é aula 6 traço dom aqui beleza então a gente consegue acessar diversas propriedades de qualquer coisa que a gente tiver na nossa página vamos então voltar pro VS Code onde a gente vai começar a fazer uma coisa realmente interessante né a gente viu ali que a gente tem o documento que a gente pode manipular mas uma outra coisa que eu falei que a gente tem também no dom são os eventos né e aí a forma mais fácil mais simples de você utilizar um evento é você ir diretamente no próprio elemento aqui e procurar pelos eventos dele então a gente pode começar a digitar aqui ó on né que seria do inglês em né ou ao acontecer uma determinada coisa como por exemplo on click né que é o evento de click que eu tinha mostrado e aí dentro disso aqui a gente consegue escrever código javascript uma observação aqui é que pra essas aulas eu tô assumindo que você tem um conhecimento básico de html css tá bom então se você por acaso não souber muito você tem vários vídeos aqui no nosso canal né pra você poder assistir e aprender sobre html css mas eu vou assumir que você já sabe por exemplo que na tag e no atributo style a gente consegue escrever css beleza a gente consegue trocar a cor de fundo enfim várias outras coisas aqui e no on click a gente consegue escrever código javascript como por exemplo olha só vou colocar aqui um alerta e eu vou colocar uma mensagem né eu tenho que colocar aqui aspas simples né pra ele não atrapalhar a minha aspas dupla do html né então vamos lá vou colocar aqui ó é você clicou no título e aí eu vou salvar isso aqui voltar lá na nossa página e agora se eu clicar no meu título olha o que acontece ele mostra pra minha mensagem exatamente na hora que eu clicar no título tá então a gente consegue fazer isso ó eu atualizei aqui a minha página cliquei você vê que ele mostrou isso de forma muito mais interativa do que só mostrar as nossas coisas no momento em que a tela carrega igual a gente fez lá no exercício né você carrega a página ele já mostra ali o alerta não é isso que a gente quer a gente quer que o usuário consiga interagir com o site né então a gente consegue fazer dessa forma essa é a forma mais básica só que ela não é lá a forma mais recomendada beleza o que a gente consegue fazer aqui é utilizar os ouvintes através do javascript isso é uma forma muito mais correta da gente fazer como é que eu faço isso pra isso eu precisaria vir aqui no meu index.js e utilizar o que a gente chama de seletores então no javascript a gente tem formas de selecionar os elementos que estão na tela muito parecido com o que a gente faz no css tá aqui no javascript a gente também tem vários seletores que a gente consegue utilizar pra dizer ah eu quero colocar um evento em um elemento específico porque se eu viesse aqui por exemplo colocasse document. e aí tem um método pra gente criar esses listeners que é o add event listener o nome bem intuitivo você vai adicionar um ouvinte de eventos e aí aqui pra esse método você tem dois parâmetros o primeiro é o tipo do evento então olha só quando eu coloco aqui as minhas aspas inclusive o próprio Visual Studio Code traz pra mim todas as opções que eu tenho então eu tenho inclusive um evento de clique no documento então eu poderia clicar no documento e aí assim que eu clicasse no documento ele faria pra mim uma função você passa uma função aqui como segundo parâmetro beleza igual a gente fez lá nos nossos métodos de array que você passa uma função pra ela ser executada posteriormente aqui a gente também vai fazer isso vai passar uma função aqui que o navegador vai executar quando quando a gente clicar no elemento e aí eu poderia colocar alerta você clicou no documento olha só que legal eu vou salvar isso aqui agora e vou voltar aqui na página e agora em qualquer lugar que eu clicar você vê que ele dá o evento tanto no título quanto em qualquer outro lugar não é bem isso que a gente quer a gente quer utilizar elementos específicos como por exemplo eu poderia vir aqui colocar document.body.addEventListener beleza agora se eu clicar aqui do lado de fora aqui ó do nosso título onde o corpo da página já encerrou lembrando que o corpo da página olha só é só o trecho onde tem conteúdo tá essa parte branca vazia aqui embaixo ela não conta como o corpo da página porque a gente não aumentou a altura dele então se eu clicar aqui não acontece nada mas se eu clicar aqui ó em cima na reta do título aí sim você clicou no documento beleza só que isso aqui não é muito eficiente então pra gente poder selecionar elementos específicos a gente tem seletores no Javascript e o que eu consigo fazer eu consigo vir aqui e chamar o document.get que do inglês é obter pegar e aí você vai ver que eu tenho vários seletores aqui ó eu tenho o getElementById basicamente todos esses getElements aqui ó são seletores então esse primeiro aqui como o próprio nome diz ele vai pegar um elemento pelo id esse segundo aqui ele pega elementos no plural pelo classname ou seja pelas classes que ele possui ou então a gente consegue fazer também pegar o elemento pelo nome dele também consegue fazer pegar o elemento pelo nome da tag então vamos dar um exemplo aqui ó vou pegar aqui ó getElementsByTagName e aí eu vou colocar a tag h1 certo e eu vou salvar isso aqui ó numa variável então vou dar const título é igual a isso aqui aí ele vai pegar lá aquele elemento e vai salvar nessa variável depois eu vou dar um console.log na minha variável título vamos ver o que vai acontecer olha só voltar aqui no navegador vou atualizar aqui ó você vê que já apareceu aqui do lado ó eu tenho uma html collection eu tenho meu h1 e com esse h1 olha que bacana eu tenho todas aquelas opções que eu tinha mostrado mais cedo só que isso aqui é uma html collection tá então quando eu passar o mouse aqui ó o próprio vscode me mostra que isso aqui é uma html collection beleza então quer dizer que ele não é um único elemento ele é uma coleção de vários elementos né o próprio nome aqui já indica isso né element está no plural quer dizer que ele vai pegar vários elementos então muitas vezes essa não é a forma mais comum da gente obter os elementos porque geralmente a gente quer interagir com elementos específicos e aí o seletor provavelmente que você mais vai utilizar é o get element by id vou até trocar aqui ó vou botar get element by id isso aqui vai permitir que a gente selecione um elemento pelo id dele no html que é uma coisa única só deve aparecer uma única vez então vamos supor que eu tenha um id título lá no meu html eu poderia salvar ele dentro dessa variável só que agora se eu atualizar aqui você vai ver que ele me mostrou nulo porque nulo porque ele não encontrou esse elemento porque a gente não colocou ainda o id título nele então agora eu posso colocar aqui id igual a título salvar isso aqui e agora sim ao atualizar a página o próprio live server já atualizou pra gente o console log na verdade mostrou o nosso título olha que bacana então é assim que a gente seleciona um elemento no html tá então a gente tem o get element by id tem outros mas como eu disse esse aqui é o que você provavelmente vai utilizar mais né e aí aqui a gente consegue agora manipular esse título de várias formas como por exemplo título ponto add event listener a gente vai adicionar um ouvinte de eventos igual que a gente fez agora há pouco vou colocar aqui o evento de clique e aí eu consigo passar pra ele uma função e aí essa função vai dar um alerta aqui mostrando então você clicou no título beleza salvei aqui vamos voltar agora pro navegador se eu clicar no título olha que bacana a nossa mensagem você clicou no título então quer dizer que a gente já consegue manipular aquele elemento lá isso é muito legal porque isso permite que a gente faça várias coisas aqui eu estou utilizando o clique mas se eu apertar ctrl espaço e se você estiver usando o VS Code como eu você vai poder ver que ele traz pra gente as opções disponíveis mas lembrando que se você não tiver essas opções aqui aparecendo pra você você sempre pode ir lá no MDN eu preciso falar isso aqui de novo porque é muito importante olha só dezenas centenas de eventos possíveis aqui não tem como eu abordar todos eles e você nunca vai aprender todos eles porque você vai aprendendo isso aqui à medida que vai sendo necessário então tem vários eventos que a gente pode utilizar aqui tem por exemplo o mouse over certo então o que é o mouse over é você passar o mouse por cima over em inglês é em cima então vou colocar aqui você passou com o mouse sobre o título beleza salvei aqui agora se eu só passar o mouse em cima do título você vê que eu não cliquei certo ele já mostra a mensagem pra mim passei de novo ele mostra a mensagem legal então a gente consegue utilizar vários tipos diferentes de eventos pra executar os nossos comportamentos então essa é a primeira etapa aqui da gente aprender a utilizar o JavaScript com o HTML é você selecionar os elementos e aí antes da gente passar pra próxima coisa que a gente vai aprender nessa aula aqui eu quero te mostrar uma outra forma né de selecionar elementos que também é muito útil certo junto com o GetElementById que é a mais flexível ela não é a mais simples mas ela é a mais flexível porque ela permite selecionar de várias formas diferentes que é o QuerySelector tá então você pode ver que a gente tem dois aqui ó tem o QuerySelector e o QuerySelectorAll vamos começar pelo QuerySelectorAll basicamente isso aqui ele vai utilizar a sintaxe de Query ou seja se você sabe CSS como eu falei que eu tô assumindo que você sabe é basicamente os seletores que a gente utiliza no CSS então você tem símbolos pra cada atributo e cada característica do HTML então por exemplo se eu der um abrir uma aspa aqui você vai ver que eu consigo selecionar pelo nome da tag então se eu vier aqui e colocar a minha tag H1 e der agora um console.log no título salvar isso aqui você vai ver que ele trouxe pra mim uma lista certo de nós no JavaScript no DOM a gente tem cada elemento dele sendo tratado como um nó um nó ele vai basicamente representar ali um elemento certo e aí ele pode ter mais nós dentro dele que são os elementos internos enfim a gente vai ter então aqui uma lista de nós isso aqui não é um array propriamente dito mas ele é parecido com um array a gente consegue inclusive executar aqui título.forEach a gente não tem os outros métodos de arrays porque como eu disse isso aqui não é um array mas ele é uma lista que tem esses métodos próprios aqui então pode ser muito útil também quando você quer selecionar todos de um elemento e além de selecionar pelo nome da tag como eu falei isso aqui é o mais flexível a gente também consegue selecionar por ID então eu poderia colocar aqui o hashtag a tralha que é o jogo da velha que representa o ID igual lá no CSS e colocar assim título certo salvei voltei aqui você vê que ele mostrou para mim a mesma coisa então o query selector ele permite que a gente selecione por várias características diferentes eu poderia vir aqui e colocar por exemplo h1.título principal e aí eu precisaria vir aqui na minha página e colocar uma classe título principal só para ficar diferente para você saber diferenciar e aí agora com esse ponto aqui o ponto representa o atributo classe então com esse ponto a gente quer o elemento h1 que tenha a classe título principal e aí ele trouxe para mim mais uma vez uma lista que tem aqui um único item beleza mas se você não quiser trabalhar com listas você não precisa usar o query selector porque como o próprio nome diz ele vai pegar todos os elementos que corresponderem a essa query aqui e aí a gente pode passar também utilizar aqui também quando a gente quiser um único elemento o query selector esse query selector aqui ele já não vai mais retornar uma lista ele vai retornar um único elemento olha só ele já trouxe diretamente para mim aqui o nosso título igual o get element by mesma coisa a única diferença é que ele é mais flexível ah eu quero selecionar por classe você pode quero selecionar pelo nome da tag pode também pelo id pode também então ele é basicamente todos aqueles seletores que eu mostrei lá no começo o get element by id by class name by tag name e todos eles combinados numa coisa só e aí o query selector ele vai selecionar apenas um e o query selector all vai selecionar todos os correspondentes e aí uma diferença principal entre eles que é legal mencionar também é que o query selector ele tem o mesmo comportamento do all só que ele pega o primeiro elemento então se por acaso você tivesse uma query que mais de um item correspondesse ao que você especificou ele vai pegar só o primeiro o query selector ele pega o primeiro que ele encontrar e aí devolve então o query selector all é para quando você quer uma lista de todos os correspondentes beleza então agora que você já sabe selecionar os elementos a gente vai aprender então a começar a manipular o DOM que é fazer inserções modificações e exclusões de elementos e vamos começar pelas modificações por quê? porque agora a gente tem esse título nosso aqui e aí uma coisa que eu vou fazer aqui é pegar o nosso título eu vou adicionar nele um event listener para a gente ter um evento específico acontecendo e aí quando eu clicar nesse meu elemento eu vou até tirar essa coisa extra que a gente não precisa aqui que foi só para exemplificar para você beleza então eu vou tirar essa classe aqui para a gente então quando a gente clicar nesse nosso elemento você vê que agora ele não trouxe para mim certo agora ele trouxe mas mais cedo ele não tinha trazido as sugestões por quê? porque ele quando eu passo uma classe aqui uma classe qualquer ele não tem como saber qual tipo de elemento que eu estou selecionando diferente de quando eu passo especificamente o H1 então o query selector ele pode retornar um elemento ou ele pode retornar nada então aqui você vê que ele não trouxe mais a lista de todas as sugestões mas se eu colocar só H1 aí ele já sabe que o H1 da página HTML ele tem todos esses eventos possíveis então um detalhe extra se por acaso você não vê as sugestões como eu falei mais cedo pode ser que só aconteça então aqui a gente vai selecionar o evento de clique e quando eu clicar no meu título eu quero executar uma função e o que a gente vai fazer nessa função? não vou mais dar alertas aqui olha só que legal eu posso pegar o meu título que ele é um elemento lá do HTML e todos os elementos todas as tags do HTML elas tem o conteúdo interno delas que a gente chama aqui de inner text certo? ou inner HTML o inner HTML ele permite que a gente escreva conteúdo HTML dentro de uma tag olha só que legal então eu poderia vir aqui e colocar então que o título ponto inner HTML vai ser igual ao seguinte uma string essa string ela vai ter assim e aí agora eu vou colocar o seguinte aqui na frente eu vou colocar uma outra tag e eu vou colocar uma tag em dentro desse meu título e aí eu vou fechar a minha tag em e isso aqui é quase como um conteúdo HTML e como eu estou alterando diretamente o HTML desse elemento o navegador ele vai carregar isso aqui como sendo uma tag de verdade vamos dar uma olhada olha só eu vou voltar aqui no navegador e agora qual que é o evento? o evento de clique então você vê que ele carregou o texto inicial quando eu clicar nele olha que legal ele mudou o texto então ele mudou o texto para olá mundo estamos usando o DOM mas não só o texto repara que ele agora incluiu uma outra tag aqui dentro isso aqui foi interpretado como HTML tanto é que está itálico porque é a tag do itálico beleza? e você vê que toda vez que eu clico ele tenta mudar de novo ele fica piscando aqui do lado que é que ele está aplicando aquela função novamente então o inner HTML permite que a gente modifique o conteúdo HTML de um elemento só que isso aqui não é 100% seguro em todas as ocasiões eu não vou entrar nesse detalhe de segurança aqui agora mas o recomendado quando você quer mudar só um texto é você não usar o inner HTML não você usa o inner text certo? tem também o text content eles tem pequenos detalhes entre si mas basicamente o conteúdo de texto text content ou o inner text é o texto desse elemento e como o texto e HTML não é a mesma coisa porque o HTML trabalha com essas tags aqui olha o que vai acontecer quando eu colocar para modificar apenas o texto eu vou voltar aqui no navegador e agora eu vou clicar aqui e ele trouxe para mim olá mundo a tag é M na tela usando o DOM e depois ele fechou aqui na tela beleza? então a tag inner text aliás a propriedade inner text ela não trabalha com a interpretação das tags HTML então quer dizer que qualquer coisa que seria HTML tiver dentro dessa propriedade ela vai ser ignorada vai ser tratada como se fosse um texto comum como se eu tivesse vindo aqui e escrito E, M barra, E, M certo? não vou colocar os caracteres especiais porque ele vai ficar meio bugado mas então é como se você estivesse escrevendo isso em formato de texto mesmo então já temos as nossas duas primeiras propriedades que a gente sabe manipular de um elemento a gente consegue então fazer a modificação do texto interno dele mas como eu disse tem várias outras propriedades que a gente consegue modificar como por exemplo uma que é bem útil também eu não vou falar aqui para você de todas porque realmente são muitas as propriedades e funcionalidades que a gente tem aqui você pode ver que ele tem várias opções aqui ele tem todos os atributos de acessibilidade que a gente pode mexer ele tem vários métodos aqui como por exemplo obter atributo então por exemplo olha que legal eu vou pegar aqui get attribute e eu vou passar aqui o atributo id certo? esse atributo aqui e obviamente funciona para qualquer atributo se eu colocar isso aqui num console log e salvar isso aqui agora toda vez que eu clico ele mostra para mim o id desse elemento o conteúdo do atributo id olha só então cliquei ele está mostrando aqui várias vezes beleza? então você tem o get attribute você tem o set attribute beleza? então olha só tem o set attribute opa ficou errado ali set attribute então eu vou passar aqui o id e aí agora eu preciso passar um valor para ele eu não vou mais ter esse console log aqui em volta então eu tenho título.set attribute e aí eu vou colocar aqui o id vai mudar para título principal beleza? então vou salvar aqui se a gente vier inspecionar aqui esse elemento quando eu clico nele você vê que ele muda o id e aí aqui a gente já começa a ter possibilidades bem interessantes olha que legal eu posso inclusive fazer manipulações utilizando a combinação do html e do css com o javascript o que eu quero dizer com isso? eu vou criar aqui na minha página eu vou criar aqui junto com o documento mesmo beleza? só para a gente simplificar as coisas uma tag style e eu vou dizer nessa tag style que eu quero que a classe bg de background cor de fundo blue ela aplique uma cor de fundo azul em algum elemento então eu vou colocar aqui o background color e eu vou colocar um tom de azul qualquer aqui eu vou pegar esse branco aqui e eu vou modificar ele aqui vamos pegar um azul salvei e agora se um elemento tiver essa classe ele vai ter o fundo azul beleza? olha que legal eu vou pegar aqui o meu título agora eu vou pegar aqui o atributo class dele e eu vou setar então para bg blue salvei vamos ver se isso aqui funciona quando eu clicar o que ele tem que fazer? ele tem que definir o atributo classe como bg blue e quando isso acontecer a cor azul lá do css vai ser aplicada olha que bacana cliquei e ele ficou azul né? por que? porque ele adicionou essa classe aqui então você vê que tem várias coisas que a gente pode fazer aqui com o set com o get atribute só que o set atribute é uma forma da gente trabalhar mas por uma questão de comodidade o próprio elemento aqui ele também já conta com propriedades javascript para cada um dos seus elementos como por exemplo o id que a gente estava manipulando mais cedo olha só ele tem a propriedade id que eu consigo manipular diretamente assim ó com o javascript normal sabe? id é igual a e aí acrescentar outra coisa aqui ó como título principal igual a gente tinha feito principal a gente tem por exemplo título.classname certo? que seria o atributo de classe como a palavra classe no javascript é uma palavra reservada igual a gente aprendeu o for que é uma palavra reservada a gente aprendeu o if no javascript a palavra class ela também é reservada você vê que ela até muda de cor aqui então ele não utiliza class ele utiliza classname a gente poderia fazer a mesma coisa colocar aqui que eu quero um classname igual a bg traço blue salvar e olha só quando eu clico você vê que ele mudou tanto o título principal quanto o class e aí avançando aqui só pra você ver né que tem muitas possibilidades quando a gente tá trabalhando no javascript a gente ainda consegue fazer uma coisa até mais legal que é pegar o a propriedade aqui ó class list essa propriedade class list ela é um pouco diferente do class name porque ela vai pegar a lista de todas as classes e ela traz ainda pra gente alguns métodos especiais aqui olha que bacana eu consigo adicionar classes e eu consigo remover classes específicas então vamos supor que o meu elemento aqui ó ele já tivesse a classe bg traço blue tá então eu vou salvar aqui e ele já vai ficar azul ó por padrão beleza e aí agora eu quero pegar aqui o meu class list ponto remove e aí o remove aqui é um método tá então a gente precisa chamar ele como uma função assim ó passar o parêntese e dizer o nome da classe que a gente quer remover então eu consigo aqui ó remover o bg blue então eu vou salvar isso aqui e agora o que que vai acontecer ó eu vou atualizar a página você vê que ele já está azul e quando eu clico ele deixa de ficar azul ele removeu aquela classe tá então é mais uma coisa que a gente consegue fazer aqui a gente consegue manipular as classes e consequentemente manipular o CSS por quê? porque a gente utiliza bastante classes através aliás o CSS através de classes né então a gente consegue manipular elas dessa forma eu consigo também né utilizar o toggle que é um dos mais legais eu gosto bastante dele o toggle né ele é como se fosse um trocar né então se já tem uma classe você vai tirar ela se não tem a classe ele vai adicionar ele vai meio que ficar trocando e aí agora olha que legal eu vou salvar isso aqui ó e cada vez que eu clicar ele vai trocar né se tiver o bg blue ele vai remover se não tiver ele vai adicionar e aí ó eu clico ele desmarca aqui né o meu elemento eu clico de novo ele coloca o fundo azul de novo tira coloca certo e a gente consegue ficar fazendo isso através desse toggle aqui da lista de classes beleza então vimos aqui várias propriedades né que a gente pode manusear ali dos nossos elementos e agora a gente vai elaborar um pouco mais essa nossa página aqui beleza o que a gente vai fazer nela eu vou vir aqui vamos podemos manter essa classe ali mas o que eu vou fazer eu vou colocar um botão aqui ó eu vou colocar um h2 um outro título e aí eu vou colocar assim lista de jogos beleza e aí aqui embaixo eu vou fazer o seguinte eu vou colocar um botão e aí esse botão ele vai ter o seguinte texto adicionar jogo e aí eu vou colocar um elemento ul aqui certo vazio tá ele vai estar vazio e ele vai ter um id igual a lista de jogos assim beleza então agora a gente vai ter esse conteúdo lá na página ó temos nossa listinha aqui posso até dar um pouco de zoom pra ficar melhor pra enxergar beleza e olha que legal a gente vai utilizar agora esse botão aqui a gente ainda pode colocar um id nele também tá pra gente poder selecionar ele com mais facilidade né um botão específico então o botão vou chamar ele de add beleza né ou então botar aqui ó adicionar vou ficar em português né adicionar jogo tá eu vou colocar em camel case lista de jogos ah exato o que é camel case camel case é o nome que a gente dá pra essa forma de escrever ó onde a gente tem a primeira letra minúscula e as outras letras das outras palavras maiúsculas que é a forma que a gente dá nome às variáveis no javascript como a gente vai utilizar isso aqui num contexto no javascript eu acho mais intuitivo a gente escrever nesse modelo aqui de camel case beleza mas isso é opcional tá eu vou salvar aqui você viu que funciona com traço normalmente não tem problema e agora a gente tem o lista de jogos e a gente tem o botão de adicionar jogo o que a gente vai fazer agora no nosso código javascript eu vou excluir tudo isso aqui e a gente vai criar uma lista interativa olha que bacana eu vou pegar o meu elemento vou pegar aqui ó document.getElementById e eu vou pegar o adicionar jogo tá que elemento é esse? é o nosso botão e aí ele é um botão nada mais natural do que a gente colocar nele o evento de clique tá e aí lembra o que eu expliquei na resolução do exercício sobre encadear os métodos a gente consegue fazer isso aqui certo ao invés de eu salvar ele numa variável né fazer assim ó const button e dizer que é igual isso aqui e depois chamar button.addEventListener eu posso já diretamente aqui ó colocar no final certo então ele vai executar essa linha e no final ele vai pegar o resultado dessa função e vai jogar pra próxima que vai ser o addEventListener então basicamente o que ele tá fazendo aqui ele tá adicionando um eventListener nesse elemento tá ele vai fazendo em sequência beleza então a gente vai pegar aqui o addEventListener vai adicionar um evento de clique certo e aí a gente vai então colocar depois aqui ó uma função com essa função o que a gente vai fazer eu vou colocar aqui uma variável const e vou chamar ela de nome posso botar só jogo certo botar só o nome mesmo vai ficar bem intuitivo então eu vou colocar aqui um prompt e eu vou dizer assim ó insira o nome do jogo que você deseja adicionar a lista com essa variável aqui jogo que vai ter o nome do jogo o que a gente vai fazer a gente vai aprender agora como criar um elemento então eu vou criar um novo elemento que não existia na página e ele vai passar a existir vai ser bem legal olha só eu vou criar aqui um li certo que é uma tag li certo a gente poderia utilizar ela dentro do ul element tá então olha só eu vou pegar aqui o meu li element e vou dizer que ele é igual a document e a gente sempre vai utilizar o document como você está vendo aqui porque esse document aqui é o dom certo então ele é o próprio dom que a gente se refere o tempo todo então eu vou colocar aqui ó ponto create element que é uma função para como o nome diz criar elementos e a gente precisa especificar qual é o elemento que a gente quer criar então eu vou colocar aqui ó eu tenho uma lista de todas as tags possíveis do html a gente pode criar qualquer coisa tá então as possibilidades são infinitas aqui eu vou criar uma tag li e aí com essa tag li que está armazenada aqui olha uma coisa interessante aqui esse document.createElement ele vai meio que fazer a mesma coisa do getElementById por exemplo ele vai salvar o elemento nessa variável então igual a gente tinha feito com o título agora há pouco a gente vai conseguir fazer com isso aqui a diferença é que esse aqui é um elemento completamente novo então ele meio que está zerado ele não tem nada então a gente precisa definir cada parte dele manualmente então eu preciso manualmente fazer o seguinte ó liElement.innerText igual a jogo olha que bacana e aí agora eu vou dar só um console.log para a gente ver olha só eu vou dar um console.log no meu liElement e agora se tudo der certo a gente deve ter essa funcionalidade que quando a gente clicar no nosso botão vamos testar voltar aqui ó eu vou vir no console e eu vou então clicar em adicionar jogo olha que legal ele já perguntou para a gente qual que é o nome do jogo que a gente quer colocar aqui vou colocar então crono trigger e aí eu vou dar um ok e olha que bacana ele mostrou para a gente aqui ó o mesmo esquema que a gente tinha lá do H1 lembra do começo da aula ele mostrou o li só que esse li não está na página ué por que a gente criou um elemento e ele não apareceu porque quando a gente cria um elemento com essa função aqui esse elemento ele só está virtualmente disponível ele não está lá na página ainda por que? porque você consegue manipular ele igual a gente está fazendo aqui tá? então ele vai estar disponível virtualmente para você manipular da forma que você quiser e aí depois você consegue chamar um outro um outro método para inserir ele na página tá? e que método é esse? esse método é o document ponto e aí eu vou fazer uma coisa só para exemplo aqui tá? eu vou pegar aqui o body e eu vou colocar aqui ó append child e aí aqui eu vou passar então um nó lembra que eu falei que o nó é basicamente um elemento é a forma como a gente se refere é o nome que a gente usa para chamar os elementos e eu vou passar aqui o meu li element e aí olha que bacana eu estou colocando esse elemento né esse append child é colocar um filho né? adicionar um filho então no HTML você sabe a gente tem os elementos pai e os elementos filho né? então por exemplo se você tem uma div e dentro dessa div você tem um texto você diz que a div é o elemento pai e o que está dentro dela ali né que é o texto é o elemento filho tá? então quando a gente utiliza aqui o append child a gente está colocando esse nosso elemento lá na página dentro de algum outro no caso aqui dentro do body olha só eu vou vir aqui no meu elementos agora e eu vou clicar em adicionar jogo vamos colocar aqui de novo o nosso jogo vou dar um ok e olha que bacana ele apareceu aqui ó muito legal ele já apareceu na tela só que ele apareceu dentro do body olha só tem o h1 tem o h2 ele foi lá no final do body e colocou esse elemento então o append ele funciona muito parecido com o push lá dos arrays lembra? ele vai jogar lá no final só que a gente não quer colocar esse elemento no body a gente quer colocar ele na lista de jogos então o que a gente precisa fazer aqui pensa aí com o que eu expliquei até agora o que você acha que a gente precisaria fazer exatamente a gente precisa selecionar o elemento da lista então a gente vai pegar isso aqui lá no DOM no document então eu vou pegar aqui const eu vou pegar aqui ul element então esse aqui seria o nosso elemento ul eu acabei misturando inglês e português aqui mas deu para entender esse aqui é o nosso elemento ul e eu vou dizer que ele é igual document.getelementbyid qual que é o id lá do nosso elemento ó lista de jogos vamos copiar e colar ele aqui a gente vai pegar exatamente aquele elemento lá posso tirar esse já esse console.log daqui depois de pegar esse elemento eu vou pegar aqui ul element.appendchild e aí todos os elementos html sempre vão ter esse método appendchild você sempre pode colocar mais filhos ali tá então eu vou vir aqui e eu vou colocar então o nosso li element olha que bacana eu vou salvar e aí agora a gente consegue vir aqui na nossa lista de jogos e clicar em adicionar um jogo olha que legal ele vai perguntar o nome do jogo que a gente quer adicionar e aí eu vou colocar então colocar um jogo diferente agora vou colocar aqui Super Mario World já entregando um pouquinho da minha idade aqui e eu vou dar um ok e ele colocou na posição que a gente queria que é na lista então a gente tem aqui o nosso titulozinho e a nossa lista e eu posso adicionar mais jogos olha que legal eu poderia vir aqui e colocar mais jogos aqui nessa lista tá olha só vou dar um ok beleza vamos adicionar mais jogos aqui poderia colocar ó Call of Duty e aí eu vou dar um ok e ele vai adicionando e a gente cada vez tá colocando mais elementos dentro da nossa lista olha só ele tá criando pra gente aqui ó só que aí tem um detalhe interessante que eu preciso mencionar esses elementos aqui eles são salvos né de forma dinâmica aqui na nossa página então uma vez que eu atualizar a página ele vai me devolver a versão original que não tem nada aqui então a partir do momento que eu atualizo a página aqui ó a nossa lista de jogos ela se perde tá então sempre que você for trabalhar qualquer coisa com o JavaScript numa página ela vai ficar salva ali enquanto aquela página não muda não é atualizada ou não navega pra uma página diferente né porque o JavaScript ele vai salvando essas coisas né na memória do seu computador aí uma vez que você atualizar a página ou carregar uma página diferente ele vai jogar fora essa página aqui antiga que você tinha com a lista de jogos né então é uma coisa importante de você lembrar também né quando você tá manipulando o DOM assim essas alterações elas não são permanentes você não tá literalmente escrevendo aqui ó no arquivo HTML tá isso é tudo dinâmico né então a gente consegue adicionar jogos aqui né ou você poderia utilizar o JavaScript pra adicionar qualquer coisa na tela mesmo de uma forma geral né então eu poderia vir aqui colocar mais um jogo dá ok beleza ó ele adicionou ali então lembrando que sempre que eu mudar de página isso aqui se perde e a página volta ao seu estado original beleza e agora a gente vai fazer mais uma incrementação aqui né mais uma adição aqui no nosso nosso elemento eu falei que a gente consegue adicionar elementos filho aqui em qualquer elemento certo um elemento que a gente quiser inclusive nos elementos que a gente acabou de criar então olha que coisa legal eu vou vir aqui e eu vou adicionar no meu li né meu li element aqui o seguinte primeiro eu vou definir um id pra ele também certo eu vou definir um id que ele vai ser a string eu vou colocar o nome do jogo então aqui jogo e aí eu vou aplicar aqui alguns dos métodos de string que a gente já viu olha só que coisa interessante eu vou pegar e eu vou utilizar o método split lembra eu falei dele lá na aula de arrays ele vai pegar uma string ele é o contrário do join ele vai pegar uma string e ele vai split vai dividir ela em um array a partir de um determinado caractere e aí eu quero dividir essa string no caractere espaço então sempre que ele tiver um espaço olha que uso inteligente do javascript aqui né coisas legais que a gente consegue fazer com javascript eu peguei aqui e eu chamei o split que ele vai pegar e vai dividir essa string em cada espaço então eu digitei lá super mario então ele vai pegar e vai dividir vai criar um array onde o super é um elemento e o mario é um outro elemento depois eu vou pegar esse split aqui e eu vou dar um join só que eu vou basicamente substituir dessa vez eu vou juntar ele utilizando o traço então onde tiver espaço ele vai dividir vai criar um array e depois vai juntar esse array colocando entre cada elemento um traço e no final eu ainda vou pegar isso aqui e vou chamar um tool lowercase beleza o que que esse tool lowercase ele faz ele converte todas as letras pra minúsculo então isso aqui é um negócio muito legal que a gente consegue fazer pra ter o seguinte efeito olha só eu vou salvar aqui voltar no navegador repara que a gente tem a nossa lista aqui né vamos adicionar um jogo nela vou adicionar aqui três palavras super mario world então três palavras e aí eu dei um ok e agora eu tenho um li cujo id dele é olha que legal super mario world parece muito aquele método kebab case que a gente viu no exercício anterior a gente utilizava lá do low dash da biblioteca low dash então aqui é como se a gente tivesse desenvolvido a nossa própria versão dele e aí eu inclusive consigo criar separadamente uma função pra isso vamos implementar boas práticas aqui vamos pegar esse comportamento e vamos transformar ele numa função pra gente poder chamar sempre que a gente quiser e aí eu vou recortar ele daqui vou criar uma função to kebab case essa função ela vai receber como parâmetro uma string qualquer str posso abreviar ali e aí ele vai retornar essa string ponto split ponto join ponto to lower case beleza então uma forma da gente fazer isso aqui ó e agora eu posso fazer o seguinte ó dizer que li element ponto id é igual a to kebab case passando então o nome do jogo olha que bacana a gente tá usando aqui a nossa função separada ali isso é muito legal né olha só vou salvar e agora ó eu posso adicionar qualquer jogo aqui né então dá um ok e aí ele vai colocar pra mim ó o nome no formatinho que a gente queria tá agora é vou colocar também uns outros jogos aqui na lista só pra gente testar né olha só que legal beleza ó ele funciona direitinho né claro que teria outros casos que a gente precisaria tratar de caracteres especiais mas vamos imaginar um cenário mais simples aqui a gente criou um id pra cada um dos nossos jogos que é basicamente o nome do jogo nesse formato kebab case aqui né então tá o que a gente vai fazer agora a gente vai pegar esse elemento aqui a gente vai fazer umas modificações nele também olha que legal eu vou fazer o seguinte ó eu vou criar uma nova variável e eu vou chamar essa variável de botão btn aqui né remover esse nosso botão de remover aqui ele vai ser um botão pra gente excluir um elemento olha que bacana e aí ele vai ser igual ao seguinte ó document.createelement então a gente tá criando um elemento igual a gente fez aqui em cima só que dessa vez eu quero criar um elemento button tá esse elemento button ele vai ter o seguinte ó button remover.inertext opa inertext vai ser igual a eu posso colocar assim ó remover jogo tá vai ser pensa isso aqui vai ser um botão pra gente excluir o jogo da nossa lista olha que bacana e aí agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse meu botão aqui e eu já consigo junto com ele aqui também porque que eu falei que esse add event list né mais cedo né porque que eu falei que essa era a forma mais recomendada de fazer porque é uma forma muito mais dinâmica agora ó eu consigo dentro da minha função aqui eu consigo fazer o seguinte ó btn remover.add event listener e aí eu vou adicionar nesse botão que nem tá na tela ainda olha que legal um evento de clique e aí eu vou passar pra ele uma nova função tá e aí que que essa função vai fazer essa função ela vai procurar por esse id aqui ó ela vai pegar aqui ó o li para remover e eu vou dizer que ele é igual a document.get element by id e aí eu vou passar aqui dentro qual que é o id desse elemento é isso aqui ó certo é o li element.id inclusive eu posso passar diretamente aqui ó porque esse nosso esse nosso valor aqui ele tá disponível no escopo mais externo lembra como ele tá no escopo mais externo a gente conseguiria inclusive referenciar ele diretamente aqui ó li element.id só que eu não vou fazer isso não pra deixar a nossa função mais flexível se a gente quiser a gente poderia tirar essa função daqui então eu vou passar simplesmente aqui ó to kebab case e eu vou pegar então o nosso jogo tá igual a gente fez ali em cima e aí agora essa variável aqui é esse mesmo li element beleza e aí o que a gente consegue fazer aqui ó a gente consegue chamar o li para remover ponto remove bem simples ele tem esse método remove né a gente inclusive já tinha visto métodos parecidos assim antes e aí agora o que eu preciso fazer eu preciso pegar esse meu botão de remover e adicionar ele no nosso li element tá então eu vou pegar aqui ó li element ponto append child então do mesmo jeito que a gente adicionou o li lá no ul a gente vai adicionar o nosso botão vamos ver se isso aqui vai funcionar olha que legal vou voltar aqui no navegador ó atualizar aqui a página por precaução vamos colocar um jogo novo aqui vamos lá colocar aqui de novo ó super mario world beleza ok ele tá na nossa lista e agora a gente tem um botão aqui vamos adicionar mais jogos pra ver se isso vai funcionar direitinho vamos lá beleza ó adicionei vários jogos agora se eu clicar nesse botão aqui ele deve remover o meu segundo jogo vamos testar ó cliquei e ele excluiu exatamente aquele elemento se eu clicar aqui no primeiro ó ele exclui o primeiro se eu clicar nesse aqui ele vai excluir esse aqui por quê porque ele tá executando essa função que é pegar um elemento que tenha esse id igual ao nome do jogo igual a gente fez aqui em cima né que a gente pensa a gente tá colocando isso aqui se a gente tá colocando isso aqui na hora que ele é adicionado na página ele tem esse id e aí na hora que a gente clicar aqui e ele for pesquisar pelo id ele vai encontrar né e aí ele vai então excluir com esse método remove aqui a gente já tá conseguindo adicionar e remover jogos da nossa lista olha que bacana e aí o que eu posso fazer aqui eu falei da gente remover essa função daqui pra deixar nosso código mais organizado você pode ver que ele tá ficando bem emboladinho aqui ó muita coisa uma dentro da outra o que a gente pode fazer é pegar essas funções aqui ó e definir elas separadamente eu já mostrei antes como a gente fazia isso também certo então eu posso recortar ela daqui eu vou criar ela separadamente aqui ó só que agora eu preciso dar um nome pra ela obviamente né e aí eu vou chamar essa função aqui de remover li e aí essa função ela vai precisar de um parâmetro esse parâmetro aqui eu vou chamar ele de id certo ele vai receber diretamente aqui o id né do nosso elemento e aí ele vai ao invés de executar isso aqui ó ele vai remover o li que tiver exatamente o id que a gente especificou e agora eu consigo colocar aqui no meu button remover elemento o seguinte ó function a gente acabou utilizando ainda uma function mas fica agora mais organizada eu posso vir aqui remover li e passar então o meu li element.id por exemplo né ficou mais curto aqui beleza aqui já era uma função curta mas imagina que isso aqui tem várias linhas de código né se isso aqui fosse uma função grandona né com várias outras coisas dentro dela você poderia ter um código mais organizado dessa forma que fica mais intuitivo beleza outra coisa que a gente pode fazer também é pegar essa própria função aqui e criar uma função pra ela né então eu vou recortar aqui ó vou colocar separadamente beleza e aí eu preciso colocar um nome pra ela então aqui vai ser o seguinte ó é adicionar li e ela não precisa de nenhum parâmetro certo ela mesma já pergunta aqui né o que a gente precisa então agora aqui eu só preciso colocar o seguinte ó eu vou adicionar um event listener no meu botão quando ele for clicado eu quero adicionar li e aí tem um detalhe bem importante aqui olha só aqui ó a gente passou a função sem o parênteses lembra porque eu tô passando a própria definição da função se eu colocasse parênteses aqui no final eu sei que eu já falei isso antes mas só pra reforçar se eu colocasse parênteses aqui no final ele iria estar executando essa função o que não é o que a gente quer tá então lembrando de passar aqui ó a própria definição dessa função beleza a função como um todo e aí agora eu vou salvar e a nossa página deve continuar funcionando igual vamos testar vou adicionar aqui um jogo vamos lá vamos colocar um jogo diferente aqui agora ó dei um ok ele adicionou um jogo pra gente posso colocar outro jogo aqui ok beleza ó e aí quando a gente clica pra remover o jogo ele remove os jogos beleza então a gente já tem todo esse comportamento funcionando aí e aí antes da gente caminhar já pro final dessa aula eu já mostrei muitas coisas que a gente consegue fazer aqui com o DOM certo e tem muito mais mas assim não dá pra gente abordar tudo aqui numa única aula mas tem uma outra coisa que eu quero te mostrar como fazer também que é bem legal também que é interagir com a página através de formulários tá a gente aqui ó tá clicando adicionar o jogo ele mostra essa janelinha aqui pra gente beleza então a gente consegue digitar qualquer coisa aqui só que o que a gente vai fazer agora a gente vai ver como interagir com um formulário então imagina que a gente tem aqui o seguinte ó no HTML um form esse form ele não vai precisar de nenhuma ação porque ele vai ser um form completamente dinâmico a gente não quer que ele leve pra outra página por quê? por causa daquilo que eu expliquei mais cedo se ele te jogar pra outra página você perde o conteúdo que você tinha ali dinâmico então ele não vai levar pra lugar nenhum ele pode ter um ID aqui né sei lá tá aqui ó cadastrar jogo só pra diferenciar ali do nosso anterior e aí o que eu vou fazer aqui? eu vou criar um input certo? então eu vou colocar aqui ó label para nome e aí aqui vai ser nome do jogo e a gente vai colocar então um input de texto chamado nome que tem o ID nome também e aí aqui agora a gente vai colocar a gente pode pular duas linhas aqui colocar uma outra label para o ano de lançamento né bota só ano aqui então ano de lançamento ano e aí ID ano também vou pular mais duas linhas vou colocar mais uma label vou botar várias informações aqui para a gente poder colocar mais uma label aqui vou colocar então gênero e aí botei aqui ó gênero e vai ter mais um input também de texto que vai se chamar gênero beleza? no final a gente vai pular duas linhas aqui e botar um botão ok? não tô trabalhando muito com CSS aqui para a gente ganhar tempo tá bom? se você quiser você pode estilizar a página também e aí aqui vamos ter um botão escrito adicionar jogo salvei vamos voltar agora aqui para a página beleza agora a gente tem a nossa lista de jogos e a gente tem aqui ó um outro botão aqui de adicionar jogo beleza? então eu vou colocar nesse form aqui o seguinte ó eu vou colocar um excluir esse botão que a gente não vai utilizar mais e eu vou colocar um título aqui né H3 cadastrar novo jogo e aí aqui embaixo a gente vai ter a nossa lista de jogos de fato posso colocar um HR separando ela aqui inclusive esse título ele pode ficar lá para baixo ok? nossa página está um pouquinho mais organizada nossa lista de jogos vai vir cá para baixo ó agora o que eu quero fazer aqui? eu quero poder preencher isso aqui né? então vou preencher aqui ó crono trigger colocar aqui o ano de lançamento colocar o gênero e eu quero poder então adicionar só que repara que aconteceu uma coisa interessante aqui ó ele atualizou a página por quê? porque esse é o comportamento padrão dos formulários certo? o formulário geralmente é para você navegar para outras páginas para você interagir com o back-end com o servidor aqui a gente está simplesmente adicionando de forma dinâmica aqui na tela só que eu quero poder utilizar né? o input aqui e tudo mais o que eu vou fazer? olha só a gente vai vir aqui no nosso script vamos limpar ele né? já fizemos bastante coisa com ele aqui eu vou manter só a função remover li ali que ela vai ser bem útil para a gente mas tudo isso aqui ó eu vou excluir porque a gente não vai usar mais prompt tá? e também vou excluir esse evento aqui que a gente não vai precisar mais dele qual o evento que a gente vai utilizar aqui agora? olha só eu vou pegar aqui o document ponto e aí eu vou armazenar uma variável para ficar bem claro aqui para você ó form vou dizer que ele é igual a document.getElementById qual que é o id do nosso form? cadastrar jogo vamos colocar ele aqui ó cadastrar jogo legal? agora a gente tem acesso a esse formulário o que a gente vai fazer com ele? a gente vai pegar o nosso form e vai adicionar um event listener só que o formulário ele tem um evento diferente para quando a gente salva ele né? quando a gente envia ele que é o evento de submit certo? esse é um evento bem importante que você vai trabalhar bastante o evento de submit dos formulários tá? que é o ato de você pegar o botão dele e clicar aqui para confirmar certo? todo o formulário ele tem um botão de submit né? poderia inclusive deixar explícito aqui que é até uma boa prática assim né? de se deixar explícito aqui ó que ele é um botão do tipo submit tá bom? e aí quando a gente clicar naquele botão de submeter o formulário ele vai executar a função e aí eu vou colocar aqui ó function certo? vai ser uma função diferente aqui agora porque todas as vezes que a gente chamar esse add event listener a gente vai associar uma função certo? você já entendeu isso assim como lá nos arrays a gente tinha informações que eram disponibilizadas para a gente através dessa função né? que a gente pode quando essa função aquela foi executada o navegador ele vai executar ela passando alguns parâmetros e a gente consegue definir eles aqui e usar eles na função tá? lá no array a gente tinha acesso ao item atual atual, né? a gente tinha acesso ao índice então aqui a gente vai ter acesso ao evento que foi acionado então eu vou colocar aqui ó evento isso aqui pode ter qualquer nome tá? igual lá nos arrays e aí olha que coisa interessante que a gente tem aqui ó eu vou dar um console.log no parâmetro evento beleza? vou salvar isso aqui e agora eu vou voltar ao navegador vou vir aqui no console e eu vou clicar aqui em submeter esse formulário vamos lá eu vou adicionar um jogo e ele apareceu um negócio bem rápido aqui do lado né? olha só vou clicar de novo ó ele aparece e some por que que isso tá acontecendo? porque todo o conteúdo dinâmico do javascript se perde quando a gente atualiza a página então pra gente poder trabalhar com o formulário tem uma característica muito importante do evento que a gente consegue acionar aqui que é o evento ponto e aí você pode ver que ele tem várias propriedades e métodos que a gente consegue usar e tem um bem específico aqui que é muito importante que é o prevent default esse prevent default aqui ele serve pra gente impedir pra gente prevenir o comportamento padrão de um evento então imagina que você clicou num link qual que é o comportamento padrão de você clicar num link? ele vai te jogar pra outra página pra página do link no caso do formulário qual que é o comportamento padrão de você submeter um formulário? é ele te jogar pra outra página quando a gente faz isso aqui ele vai prevenir que isso aconteça então ele não vai fazer nada simplesmente você vai clicar ali e não vai acontecer nada então nesse caso aqui eu posso até comentar essa linha aqui e se a gente voltar aqui eu vou atualizar a página repara que eu posso clicar aqui agora e não acontece nada ele não atualiza a página eu poderia colocar qualquer coisa no console aqui ele não vai limpar o console ele não está atualizando a página por quê? porque eu impedi o comportamento padrão do formulário e aí agora eu posso fazer várias coisas aqui nessa página já que ela não vai mais ser atualizada como ver o evento lá no console vamos lá vou clicar aqui agora sim ele apareceu e não desapareceu imediatamente e aí como você pode ver aqui um evento ele também tem várias características olha que bacana ele tem aquele prevent default lá que a gente usou ele tem o target o que é o target do evento? é o elemento alvo por isso o target que acionou esse evento então qual que é o evento que aciona o submit? é o formulário então ele tem aqui pra gente o próprio formulário ele tem dentro do formulário outros elementos então a gente consegue manipular o elemento que acionou o evento isso é muito importante porque a gente consegue fazer coisas como prevenir o seu comportamento padrão ou outras coisas mais como nesse caso aqui já que é um formulário a gente conseguiria trabalhar nele de várias outras formas você viu que ele tem acesso ali a gente tem acesso ao event.target do target a gente consegue adicionar mais listeners a gente consegue acessar os elementos internos os filhos dele então target.children vamos ver se isso aqui vai funcionar direitinho olha só eu vou dar um evento que é o nome do nosso parâmetro vou dar um console.log vamos ver se isso aqui vai funcionar direitinho eu não tenho certeza se é exatamente esse o nome correto vamos lá beleza ele já funcionou sim temos aqui todos os filhos do target o que é o target aqui é o alvo que acionou o evento o elemento que acionou o evento no caso todos os filhos do formulário olha só o h3 a label o input a outra label o outro input e por aí vai então a gente consegue acessar esses itens manipular eles e nesse caso aqui da nossa aplicação o que a gente consegue fazer a gente consegue adicionar os jogos que a gente queria que a gente estava fazendo antes então o que eu vou fazer aqui ó a gente já definiu nomes e ids para cada um desses inputs aqui o que eu consigo fazer olha só que legal input nome e eu vou dizer que legal document.getelementbyid nome certo qual que é o elemento que tem id nome é esse aqui ó então vou pegar ali o meu input nome vou pegar o meu input ano e vou também pegar o meu input gênero igual a document.getelementbyid gênero agora o que eu consigo fazer eu consigo acessar os valores deles por quê? porque a gente já viu que a gente consegue acessar as propriedades os atributos de uma tag html então eu posso vir aqui criar uma outra variável chamada nome e vou dizer que ela é igual a input nome ponto value esse value aqui é o valor certo de um input todo input a gente poderia definir um valor pra ele e esse valor é exatamente o que a gente escreve na caixinha de texto lá então se eu pegar aqui o value ele vai pegar o texto que está escrito no input mesma coisa para o ano e a mesma coisa também para o gênero inclusive se você está prestando atenção no que eu estou explicando já há algum tempo na questão de encadear os métodos a gente poderia sim pegar isso aqui e fazer dessa forma aqui jogar direto numa única linha porque ele vai pegar o documento ele vai ler o elemento que tem o id nome e já vai diretamente acessar o value e jogar nessa variável então a gente consegue encadear isso aqui também eu só estou fazendo separado aqui para ficar mais fácil de você entender então lembrando que a gente pode sim imediatamente depois acessar o value acessar qualquer outra propriedade acessar o id nem sempre ele traz as sugestões mas você entendeu a gente tem disponível aqui para a gente qualquer propriedade e aí a gente vai então pegar isso aqui e vamos dar um console log nelas vamos lá console log e vamos colocar aqui vou criar um objeto vou passar aqui ano gênero e nome uma técnica legal de você dar console log também é ao invés de você dar o console log normal assim isso aqui é um console log normal olha só eu vou vir aqui abrir o console vou digitar qualquer coisa aqui ó vamos digitar aqui ó ano de lançamento pegar qualquer jogo aqui vou pegar aqui gênero plataforma beleza ó vou adicionar e você vê que ele mostrou um depois do outro mas isso aqui às vezes é difícil da gente identificar e ler a gente pode inclusive pegar isso aqui ó e colocar entre chaves e o que que isso aqui faz lembra isso aqui cria um objeto onde cada propriedade desse objeto tem exatamente o mesmo nome do valor né então ele vai criar uma propriedade nome que vai ser igual a esse nome ele vai criar uma propriedade ano que é igual a esse ano vai criar uma propriedade gênero que é igual a esse gênero aqui e detalhe nosso código já tá funcionando ó se a gente vier aqui e colocar qualquer jogo aqui como por exemplo 1995 e RPG certo eu não tenho certeza se é esse o ano mas vamos lá ó vou adicionar e olha que bacana ele mostrou pra gente esse objeto aqui ó tá vendo ele criou a propriedade nome fica muito mais fácil da gente ver no console né cada propriedade né melhor do que aquele texto corrido tá então a gente já tá conseguindo pegar esses valores que o usuário digitou o que a gente tem que fazer com eles agora o mesmo que a gente tinha feito antes de adicionar o li e aí ó eu vou incrementar nessa minha função aqui adicionar li pra receber como parâmetro aqui né eu posso colocar então o nome o ano e o gênero tá e aí agora eu vou chamar aquela função ali ó vou adicionar um li que tem então esse nome ano e gênero inclusive pra gente treinar o uso de objetos uma coisa que é muito legal da gente utilizar aqui é um objeto tá a gente pode criar ó um objeto jogo olha só o que eu vou fazer eu vou criar um objeto jogo vou dizer que ele é igual aqui ó um objeto um par de chaves e aí eu vou fazer o seguinte ó eu vou pegar aqui e vou colocar jogo.nome vou colocar aqui jogo.nome jogo.ano e jogo.gênero e aí agora se eu der um console.log no meu jogo né e a gente colocar qualquer coisa aqui só pra testar ele mostrou pra gente esse erro aqui foi de outra coisa do navegador tá mas olha só se eu clico aqui em adicionar jogo ó ele mostra pra gente o nome que a gente digitou o gênero que a gente digitou e o ano que a gente digitou ali beleza então a gente já tem esse objeto jogo e agora eu consigo utilizar ele como parâmetro aqui ó fica um parâmetro só é até mais fácil tá e aí o que a gente pode fazer aqui vamos lá eu vou chamar a minha função adicionar li passando pra ela o jogo né esse que a gente acabou de criar e aí ela vai se encarregar de fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes eu vou vir aqui só que sem precisar do prompt né eu não devia nem ter excluído então todo o código mas a gente pode recolocar ele aqui ó a gente vai vir aqui vou colocar um const vou dizer aqui que o meu li element é igual a document.create element que é o método pra gente criar novos elementos criar aqui ó um li com esse li o que a gente consegue fazer eu vou pegar aqui ó e eu vou colocar assim li element.id né igual a gente tinha feito antes é igual a to kebab case e aí eu vou passar então o jogo.nome dessa vez a gente já vai passar aqui diretamente o nome dele eu vou pegar também o meu li element ponto text né inner text ou a gente pode usar o text content vou usar o text content pra você ver que funciona também né então olha só vou pegar aqui e vou colocar o seguinte eu vou colocar uma string com template string aqui e vou fazer o seguinte ó vou colocar nome e aí eu vou colocar jogo.nome só pra ficar mais organizado vou botar uma barrinha assim ó ano de lançamento e aí eu posso colocar jogo.ano vou colocar também o gênero jogo.gênero esse aqui vai ser o nosso conteúdo em texto desse elemento e aí agora o que que eu preciso fazer eu preciso pegar o meu ul então document.get element by id lista de jogos vamos conferir se é esse de mesmo olha só é esse mesmo ó lista de jogos e eu vou dar um append child olha só e aí eu vou colocar então o meu li element beleza salvar aqui vamos testar vou colocar aqui ó um jogo qualquer vou colocar um ano de lançamento vou colocar um gênero vamos adicionar e olha que bacana ele já apareceu aqui na nossa lista ó com as informações que a gente queria só ficou faltando um detalhe o nosso formulário como a página não foi atualizada ele continua preenchido e o que que a gente pode fazer pra mudar isso a gente pode vir aqui já que a gente tem olha só esses inputs salvos aqui olha que bacana a gente consegue vir aqui no final depois de adicionar um jogo a gente pode chamar input nome ponto value é igual a string vazia input nome aliás input ano ponto value é igual a uma string vazia então basicamente ele vai zerar ali né o texto desses inputs input gênero é igual a string vazia então vou voltar aqui agora ó posso preencher novamente vou colocar aqui ó vou adicionar o jogo e aí você vê que ele limpa aqui beleza a gente acabou tendo um errinho ali ele não zerou o gênero vamos ver o que que tá acontecendo ah tá input gênero ponto value acabou ficou ficando faltando aqui então vamos corrigir né mas agora você já viu que vai funcionar ó podemos digitar aqui novamente botar aqui o texto do gênero vou adicionar agora sim ó ele limpou os três e ele também colocou o conteúdo que a gente queria ah Isaac meu formulário tem um monte de campos será que eu preciso fazer um por um assim limpando eles não olha só que legal eu tenho aqui o evento ponto target lembra do evento ponto target o ponto target é o elemento que acionou o evento que que eu posso fazer com ele isso aqui lembra que isso aqui é um formulário substitui isso na sua cabeça pelo form né o form ele tem um método chamado reset opa o verse code atrapalhou um pouquinho aqui esse método reset ele como o nome diz ele dá um reset no formulário ele limpa ele zera o formulário completamente né então vamos ver se isso aqui vai funcionar direitinho do jeito que a gente espera ó vou colocar aqui um jogo vou colocar o ano de lançamento dele vou colocar o gênero vou adicionar ele aqui e o nosso formulário foi limpo da mesma forma só que dessa vez em uma única linha de código beleza então já fica mais uma técnica extra aí que você já sabe fazer sabe limpar né resetar um formulário é só chamar o método reset só tem um detalhe de implementação aqui que a gente colocou que a gente tinha feito mais cedo que não tá aqui que é colocar o botão de remover né então o que que eu vou fazer a nossa aula já ficou bem longa então eu vou deixar ele como uma tarefa extra pra você aí pra você poder montar exatamente o código que a gente já tinha feito antes então esse eu não vou mostrar a resolução na aula que vem tá mas você pode se você ficar com dúvida né voltar a alguns minutos aí na aula reassistir a parte onde eu implemento lá o botão de remover e vai ser a mesma lógica aqui beleza fica como uma tarefa extra pra você treinar seus conhecimentos aí mas a gente viu ó aprendemos um monte de coisas nessa aula a gente viu como criar interações com o dom a gente viu como né que a gente pode fazer pra por exemplo aplicar estilos né se você adicionar uma classe que tem um CSS associado a ela você tá basicamente adicionando um estilo com o JavaScript né então você por exemplo a gente tinha lá né clicar aqui ele mudar a cor do elemento a gente viu como mudar um texto de um elemento como criar novos elementos como que a gente faz pra excluir elementos da tela então tudo isso a gente consegue fazer com o JavaScript e muito mais né como eu disse esse ponto do dom né eu falei lá no comecinho da aula ele é fundamental pra qualquer programador JavaScript então você tem que saber utilizar o dom é muito importante por mais que hoje quando a gente vai falar aí profissionalmente de trabalhar com o JavaScript existem muitas ferramentas que facilitam você trabalhar com o dom né existem frameworks que você muitas vezes você não vai interagir diretamente com o dom igual a gente fez aqui nessa aula né coisas que você provavelmente vai estudar muito mais pra frente no futuro aí como React Vue.js né Angular frameworks que facilitam a nossa vida mas que se você não souber como o dom funciona fica muito mais difícil você realmente entender o que a ferramenta tá te ajudando a fazer né fica parecendo mágica né você vai utilizar um React por exemplo e parece que você tá utilizando uma ferramenta mágica você não sabe o que tá acontecendo você só sabe o que funciona então é muito importante que você entenda bem o dom você aprenda a criar essas interações que eu fiz aqui eu te mostrei dois três tipos diferentes de eventos certo mas tem vários né a gente poderia criar várias coisas com JavaScript cabe a você agora ir estudando a medida que for necessário certo então ah eu preciso implementar uma animação no scroll da página como é que eu faço você vai procurar como trabalhar com o evento lá do scroll você vai ver o que você precisa fazer né ah como é que eu crio uma animação geralmente animação a gente trabalha em conjunto com CSS então ah eu posso utilizar aquela técnica lá de adicionar uma classe e aí o elemento às vezes ele pode ter uma classe que faz ele ficar escondido e aí quando a gente clica nele ou quando a gente rola a página ele troca de classe né ele passa a ficar visível então é isso que eu já expliquei antes né a programação ela fica realmente poderosa assim com muitas possibilidades quando a gente começa a juntar os conhecimentos quando a gente começa a integrar o que a gente sabe do Javascript com o CSS com HTML quando a gente começa a integrar os conhecimentos do DOM com as condicionais com os loops né as repetições com os objetos com os arrays né então a gente vai unificando os conhecimentos e a gente consegue criar várias coisas bem incríveis aí utilizando a programação beleza então pra essa aula aqui era o que eu tinha pra te mostrar né e já fica aí a dica né que tem bastante coisa pra se estudar sobre esse tópico do DOM a gente ainda vai treinar um pouco dele mais pra frente e é claro eu não poderia finalizar essa aula sem te deixar com as missões aí pra aula seguinte então vamos dar uma olhada em quais são os exercícios que você vai ter que fazer pra solidificar seus conhecimentos aqui nessa matéria vamos lá o que que você vai fazer agora eu tenho aqui alguns exercícios vamos lá primeiro deles crie uma página HTML com um botão e um elemento de parágrafo por exemplo esse que eu coloquei aqui né p e d igual a meu parágrafo com o texto este é um parágrafo quando o usuário clicar no botão o texto do parágrafo deve ser alterado para texto alterado com sucesso então bem fácil eu só quero que você consiga usar na prática isso que eu ensinei aqui nessa aula sem precisar ficar acompanhando eu fazendo certo é importante que você saiba fazer por conta própria então você vai fazer isso você vai criar um botão que muda o texto do parágrafo segunda atividade aqui você vai criar uma página HTML com um input de texto uma lista não ordenada de filmes e um botão de adicionar filme então muito parecido também com o que a gente fez nessa aula mas para você poder treinar por conta própria beleza é importante então quando o usuário clicar no botão um novo item de lista deve ser adicionado a lista com o nome do filme informado então você vai fazer exatamente isso aqui nesse segundo exercício terceira atividade o que você vai ter que fazer cria uma página HTML com um botão e um elemento de parágrafo que exibe quantas vezes o botão foi clicado começando com zero cliques então você vai ter lá uma página que tem um parágrafo ali com o texto zero cliques e aí cada vez que você clicar no botão ele vai aumentar ele vai botar um clique dois cliques três cliques e por aí vai beleza cada vez que ele for clicado o número deve ser incrementado então mais uma atividade bem simples mas que vai te ajudar a exercitar aí os seus novos conhecimentos e por último um exercício um pouco mais elaborado aqui para você fazer também que é esse aqui crie uma página HTML que permita ao usuário adicionar e remover itens de uma lista de tarefas essa lista de tarefas ela deve incluir os seguintes recursos a possibilidade de você adicionar uma tarefa então muito parecido também com o que a gente já aprendeu aqui nessa aula você vai poder adicionar uma nova tarefa ah eu tenho que estudar JavaScript tenho que fazer o almoço certo você vai colocar lá uma listinha de tarefas segundo item você tem como você precisa permitir que o usuário consiga marcar uma tarefa como concluída tá então você pode colocar uma caixinha lá eu já deixo aqui a dica de você utilizar o próprio checkbox do navegador certo a gente tem os inputs do tipo checkbox você pode utilizar eles e aí quando você marcar ali você clicar nele ele tem que marcar a tarefa como concluída outra coisa que você vai fazer é riscar as tarefas que foram marcadas como concluídas então na hora que você clicar ali pra marcar você vai modificar o estilo então você vai trabalhar ali também com o CSS pra dar um risco mudar de cor enfim o que você preferir e por último você vai ter que ter também a opção de excluir uma tarefa completamente ela vai desaparecer ali da lista beleza então um projeto um exercício um pouco mais completo pra você fazer exercitando tudo que a gente viu nessa aula aqui ok boa sorte aí nos exercícios e na próxima aula a gente vai então dar uma olhada em como é que ficaram as resoluções de cada um deles como sempre antes de ir embora não se esquece de seguir a gente nossas redes sociais se inscreve aqui no nosso canal do youtube se você por acaso não se inscreveu se você caiu de paraquedas aqui nessa aula 6 certo saiba que tem mais 5 aulas ensinando os fundamentos do javascript se você ficou com alguma dúvida em algum conteúdo que eu utilizei aqui nessa aula de javascript volta nas aulas anteriores revisa se inscreve aí no canal dá o seu gostei pra você ajudar esse vídeo aqui a ficar mais popular alcançar mais pessoas certo segue a gente lá no instagram no linkedin em todas as redes pra ficar por dentro de todas as novidades que a gente posta e de todos os conhecimentos que a gente compartilha também a gente está sempre compartilhando conhecimento lá no instagram lá no linkedin então pra você não perder nenhum conteúdo novo aí eu vou ficando por aqui e eu te vejo lá na nossa próxima aula até